Clotilde, ela tinha amigas, né? O grupinho de tricô. E Clotilde, ela ia o quê? A gente pegava ônibus o quê, gente? 6h20? Eu pegava 6h12, que era o primeiro. Isso, esse ônibus passava 6h30. Eu pegava entre 6h20 e 6h30 também. É o mesmo ônibus. É porque era pra sair 6h12 e ele saia 6h20. Bem isso. E aí Clotilde era uma graça. Me conta aí, quem viu mais Clotilde foi a Andressa. Não, e a nossa Clotilde, né? A nossa amiga. A Clotilde. Os papos da nossa querida amiga eram sempre, tipo, muito atraentes, né? Era, moço, essa noite eu odeio demais. Não, não, mas o tom dela. O motorista escuta, ela fica lá no fundo. É, cara, não tinha fonte de ouvido música. Você podia colocar rock pesado que você escutava no fundo. Ela grita. Ela grita, ela grita. E tem um rapazinho que é amigo deles lá, um cara, que ela é bem baixinho. Ele é bem pequenininho. Eu sei quem é. A gente viu ele. Isso. Aí ela fica toda hora. Vem cá, neném. Você tá no colinho da mamãe. Deixa na mamãe da teta, tá? Nossa. Aí ela solta. Ô, vontade de dar. E sem contar, um dia que elas estavam no grupo delas, começaram a beber cachaça dentro do ônibus. E os vidros do ônibus todo fechado e ela falando. Gente, abre esse vidro do ônibus porque eu não estou aguentando de calor. Meu fogo está subindo. Tá dando fogo na periquita. E a gritaria dentro do ônibus e elas bebendo cachaça. Primeiro golezinho da manhã, o café da manhã, a cachaça. Eu lembro dela falando bem assim. Nossa, a minha Chewbacca já tá toda oriçada. Caraca. Você é no ônibus do Lago Sul. Lago Sul. É uma área nova de Mãe. Total. Lago Sul. Porém, sentia.